Quando esta escrevo Morro de mal com todos que servi Porque eu servi o rei e o povo todo Morro quase sem mancha Que não vi a alma sem mancha A tona deste lodo De oeste a leste A Índia fica vossa De oeste a leste o vento da traição Sopre com força Para que não possa O rei de Portugal Tê-la na mão Em Deus e em mim o império tem raízes Que nem um furacão pode arrancar Em Deus e em mim que temos cicatrizes Da mesma lança que nos fez lutar Em mais ninguém Senhor Em mais ninguém O meu sonho cresceu e avassalou A semente da ninha que de além A tua mão Senhor lhe semeou Por isso a Índia Há de acabar em fuga Nesses doirados passos de Lisboa Por isso a Pátria Há de perder o rumo Das muralhas de Gol O meu sonho cresceu e avassalou O meu sonho cresceu e avassalou O meu sonho cresceu e avassalou Por isso o Nilo há de correr no Egito E Meca há de guardar o muçulma no corpo de um moiro Que gerou o meu grito De cristão lusitano Por isso melhor é que chegue a hora E outra vida comece neste fim Do que fiz e não fiz, não cuido agora A Índia Integra falará por mim De oeste a leste A Índia fica vossa De oeste a leste O vento da traição Sopra com força Para que não possa O rei de Portugal Tê-la na mão Por isso a Índia há de acabar em fumo Nesses doirados passos de Lisboa Por isso a Pátria há de perder o rumo Das muralhas de Gol Por isso a Pátria há de perder o rumo Há de perder o rumo Das muralhas de Gol Das muralhas de Gol